Finalmente as portas se abriram, mas eu fui para não voltar deste nosso caminho. As suas portas se abriram e quem disse que eu sei me abrir para fora e voltar por aquele nosso caminho? Minhas portas se abriram aqui, para dentro. E quem te disse que eu ainda sei fingir que as suas portas não permaneceram trancadas? Uma coisa eu te digo, eu fui para nunca mais voltar por aquele caminho.